Laga em Santos. Era uma vez uma gata e seus amigos. O trio serviu de inspiração para o primeiro livro da jornalista Erika Freire. As Aventuras de Firmina Dalva e Seus Amigos é o primeiro livro da jornalista Erika Freire. A publicação conta a história da gata da autora, com o canário Zezinho e do cachorro Afonso Tadeu. Na verdade, só quando eu finalizei o livro, eu notei que o principal tema da história era em relação à amizade mesmo. Porque na vida real, por exemplo, é difícil a gente ver um gato que é amigo de um passarinho e um cachorro que é amigo de um gato. E eu quis brincar com isso e acabei notando que eu tinha feito uma história de amizade. Onde um valoriza o outro, onde um dá atenção para o outro, independentemente das diferenças entre eles. Então, isso acho que ficou bacana. E a criança precisa aprender isso, a dar valor a uma amizade de verdade, como isso pode ser positivo para a vida dela, para a vida de todos nós. O livro foi aprovado pelo Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Com isso, parte dos exemplares vão ser doados para escolas públicas da Baixada Santista. E além disso, a gente preparou uma apresentação também de contação de histórias, utilizando os principais personagens do livro, que é a gatinha, a firmina d'Alva, o canário amarelinho, que é o Zezinho, e o Afonso Tadeu. A gente fez marionés deles e vamos fazer apresentações nessas escolas que a gente escolheu previamente. Com visual moderno, o livro atrai pelas muitas ilustrações. Nisse Lopes foi a desenhista que coloriu as páginas. Eu até conversei com o pessoal da editora também, a gente pensou nisso, numa coisa bem colorida. Tanto assim, as partes coloridas claras, eu quis dar a ênfase onde a história é calma, a história tem coisas bacanas. E as partes escuras é quando tem alguma coisa sombria, ou é o medo do personagem retratado de forma mais escura. Mas no dia da entrega do livro, o sentimento de felicidade se transformou em tristeza. A gata firmina d'Alva sumiu. Há três meses, Érica procura o animal de estimação. A gente procurou no bairro inteiro, colocamos cartazes, procuramos ONGs de apoio aos animais, mas infelizmente até agora a principal homenageada não está sabendo do livrinho dela. Quem quiser adquirir o livro, tirar dúvidas ou passar qualquer informação sobre a gata firmina d'Alva, basta acessar o site www.firminadalva.com.br.